Olá, bem-vindos ao nosso canal de co-criadores de tudo. Aqui eu treino você a ser um co-criador da realidade, co-criar tudo o que você desejar em todos os pilares da tua vida. Esse é o único canal do mundo que aumenta a tua frequência pra você entrar em ressonância com os teus sonhos, co-criar a realidade que vibra aí dentro do teu coração. E pra isso nós vamos falar sobre feridas abertas que estão destruindo os nossos sonhos, que estão congelando os nossos sonhos, nos afastando da vida que tanto desejamos. Mas antes, vê se você está inscrito, faz ativação do sininho, porque temos vídeos lindos e maravilhosos pra próxima semana que já foram gravadinhos, por sinal, dentro dessa linha e você realmente não pode perder, porque vai te levar pro teu próximo nível de consciência apenas com os meus vídeos aqui. Pode confiar em mim. Vamos lá, então? Como cicatrizar essa ferida aberta dentro de você? O que é uma ferida, Helene? Sabe quando você machuca que fica aquela ferida ali que você tem que ficar fazendo curativo, curativo, curativo? Algumas não tem jeito, né? Algumas não importa mais a pomadinha, não tem mais o que fazer, curativo, ela continua aberta, talvez até já foi pra uma injeção, já foi pro hospital e não tem jeito, ela continua aberta. Alguma dessas feridas vão ficar abertas a vida toda. Se você não aprender o método certo pra curar essa ferida. E aqui não falamos de dodói, de machucados, aqui falamos de feridas emocionais, que dói muito mais. Do que um machucado, do que um acidente, do que uma ferida aí no meu corpo físico. Quando essa ferida está no corpo emocional, ela deixa marcas profundas pro resto das nossas vidas. Mas pior do que isso, ela te impede de você viver o que você veio fazer no mundo. É profundo, né? Como eu posso te ajudar? De que forma com que eu, treinadora mental, especialista em co-criadores de sonhos, como uma treinadora de co-criadores de sonhos, eu posso te ajudar a cicatrizar uma ferida aberta? Como? Como que eu posso fazer isso? Isso tem muitas formas. Mas eu acredito no que eu trabalho com os meus alunos do Olo Cocriação. Porque eu fui exatamente você um dia. Exatamente eu estive aí um dia, com a minha vida totalmente um caos, buscando respostas, aqui no YouTube buscando, né? Buscando realmente conhecimento, algo que pudesse me ajudar a sair do local onde eu estava. E essas feridas, elas não cicatrizavam, não importava aquilo que eu fizesse. Faz sentido, né? Não importava. E aí, ao estudar ciência, neurociência, física quântica, reprogramação mental e espiritualidade, e eu fui entendendo como cicatrizar uma ferida. Uma ferida marcada pela dor, pela rejeição, pela traição, pelo abandono, pela insegurança, pela incapacidade, pela baixa autoestima, pela falta de fé, pela falta de coragem. Talvez marcas deixadas por tristeza, por mágoas, por ressentimentos. Eu não sei o que se passa com você hoje. Mas eu sei o que acontece com mais de 50 mil alunos que eu tenho hoje no meu curso Olo Cocriação, ou então o que aconteceu com a minha própria vida. O que me torna uma autoridade pra falar com você, de que eu entendo o que está acontecendo com você. Eu sei o que se passa aí dentro quando você fecha os olhos antes de dormir. Um dia eu estive aí. E se hoje eu estou aqui, e você me assistindo linda e bela, é porque algo eu fiz que me trouxe até aqui, então algo eu tenho para te ensinar num vídeo rápido de alguns minutos. Eu quero com que você simplesmente reflita o que você quer. O que você quer viver. Ok, existe uma ferida, eu sei. Eu sei, pode ter certeza que eu sei. Eu tinha muitas. Muitas que me levaram a cinco tentativas suicidas. Com três filhos pequenos, sozinha. Com 700 mil reais em dívidas, que se fosse sete, já seriam impagáveis. Então, vamos deixar essa ferida de lado, porque pode ter certeza que eu sei o quanto ela dói. Mesmo que ela seja menor ou maior do que aquelas que um dia eu tive. Vamos pensar com a energia que cria e que altera a realidade. O que você quer viver? O que você quer sentir? Nós estamos falando de mudança de polaridade mental. Essa é a técnica. Nós vamos sair da dor e nós vamos para o prazer. O que você quer? E talvez num primeiro momento, por mais que você tenta responder, Elaine, eu só consigo pensar que não tem saída. Que está muito difícil, que tem uma ferida aqui, que tem algo que eu não sei mais, como cicatrizar isso? Eu não consigo pensar o que eu quero. Consegue, porque você está no comando. Você continua na dor. Lembra que eu te tirei de lá e você não foi? E você não saiu? Você precisa sair da dor. Oh, você precisa sair da ilha para ver a ilha. Você está tentando ver a ilha do lado de dentro. E do lado de dentro você está vendo uma coisa. Vamos sair de lá e contemplar a ilha do lado de fora? Então você tem que sair daí para olhar a situação do lado de fora. Agora fez sentido, né? Então deixa a ferida aqui. Deixa ela aqui. Aqui existe um eu de você machucado. E agora você vem para cá. E agora eu quero com que você consiga se responder. Com que você consiga falar apenas uma coisa que faça sentido. Porque nós estamos trabalhando com polaridades. Aqui existe a dor, aqui existe o prazer. A ferida não vai cicatrizar após esse vídeo. Mas se você sair daqui com uma pomada para passar todos os dias na ferida, ela vai. Então nós vamos trabalhar com o aumento da polaridade positiva. Diminuindo a dor, a polaridade negativa. É aqui que começa a mudança. Porque nós estamos trabalhando com frequência. Eu estou trabalhando com a mudança da tua frequência vibracional para a ferida aberta, que é a frequência baixa, é a vítima, é o culpado, é o depressivo, é o coitadinho, é o magoado, para um vencedor. Então de novo, o que você quer? Se isso tudo não tivesse acontecido. Se isso tudo já tivesse resolvido. Como seria a tua vida hoje? Quem você seria? Amada? Sucesso? Riqueza? Confiante? Segura? Desejada? Cuidada? Inteligente? Isso, tá bom. Essas eram as minhas. Por que desejada e amada? Uau! Será que as feridas da Elaine tem algo a ver com isso? Acho que sim. Ai, agora fez sentido, né? Talvez porque ela foi abandonada grávida, com os filhos pequenos, no qual ela entendia como vítima da historinha dela. Que essa pessoa destruiu todos os sonhos dela. Então talvez o antídoto e a pomadinha do ser amada, sentir segura, cuidada, desejada, faz sentido para as feridas que eu tinha. Talvez não sejam as tuas. Mas você entendeu. Aonde eu quero chegar com esse vídeo. É encontrar a polaridade positiva que possa se sobrepor à ferida. Como cicatrizar a ferida aberta dentro de mim. Fez sentido? Quando você passa a entender que é isso que você quer viver. Que é isso que você quer sentir. Que é isso. Que você não sabe como sair dali. Você não sabe como curar isso. Mas você sabe o que você quer. E o que você quer? Eu quero. Eu quero me sentir cuidada. Eu quero ser feliz. Eu quero ser livre. Eu quero ser um sucesso. Eu quero ser rica. Ótimo. Ponto. É nessas emoções de alta frequência que nós vamos trabalhar. Então para você sair desse vídeo. Com uma técnica. Um comando. Um decreto. Que vai começar a curar. É como um remedinho que todos os dias você passa na ferida. Você vai decretar para você um comando. Eu vou te deixar com um decreto. E você vai colocar o teu. O código. A senha do decreto é. Eu sou o poder. Porque quando você diz. Eu sou o poder. Você é tudo. Você é supremo. Você é o todo poderoso. Você é Deus em ação dentro de você. Então. Ao usar o comando. Eu sou o poder. Você tem aqui. Sabe aquela. Aquela limpeza que é feita. Na ferida. Você está preparando. O processo de mudança de polaridade. Mas o que vai fazer sentido. É o teu comando. E aí. Após eu sou o poder. Qual é o teu comando? Eu sou abundante? Eu sou o amor? Eu sou o perdão? Eu sou o livre? Eu não sei. Mas você sabe. E esse é o teu comando. E todos os dias. Nos próximos 21. 40 dias. Você vai falar para você. Repetidas vezes. Muitas vezes por dia. Eu sou o poder. Eu sou o amor. O amor seria o teu comando. É o teu comando. Ok? Basta você falar isso. Sem moderação. Vou deixar agora para você. Aqui a receita. Tá? A receita é. Use muitas vezes por dia. Não tem efeito colateral. E nem contra indicação. Use quantas vezes desejar. Ponto. Tua receita está aqui. Vai para casa. Use esse medicamento. E cure as suas feridas emocionais. E descubra que existe uma pessoa incrível aí dentro de você. Top, né? Fez sentido? Mudança de polaridade? Dor e prazer? Pode ter certeza que funciona. E se der errado? Se qualquer coisa der errado. A gente acertou no mínimo. Numa mudança de frequência tão alta. Que você já vai viver uma vida extraordinária. Maravilhosa. Porque você começa a sintonizar. Frequências positivas. As pessoas, eventos, acontecimentos. Num novo nível de consciência. Ou seja, a minha metáfora é apenas para te motivar que não tem como dar errado. De uma forma ou de outra, você vai mudar essa realidade agora. E se você quiser mudar a realidade de alguém que você conhece, basta você enviar esse vídeo. Basta você curtir. Você comentar aqui comigo. Qual era a ferida? E repete aqui, porque eu quero saber qual é o teu comando. Eu quero saber se você fez a técnica mesmo. Como é que eu sei se você está me ouvindo direitinho e se você está aprendendo? Escreve aqui. Após eu sou o poder. Qual é o eu sou que você decreta agora? Vamos supor que o meu é amor. Eu sou o poder. Eu sou o amor agora. Escreva aqui nos comentários. Gente, um beijo com muito amor. Um beijo com muito carinho. Até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.